Hoje o pelotão fluvial de fronteira do exército aprendeu uma embarcação na calha do rio Issa com 400 quilos de pescado ilegal, pirarucu, também um jabuti e dois mil cartuchos com munições calibre 16. Tudo estava escondido no fundo da embarcação em caixas de leite. A carga seguiria para a cidade de Iquitos, no Peru. O homem que conduzia a embarcação foi detido. E na tarde de hoje a prefeitura lançou o novo sistema de licenciamento integrado municipal. A novidade promete acabar com a burocracia para abrir empresas. Em teste aqui na capital desde o dia 15 de fevereiro, o novo sistema de licenciamento integrado municipal é 100% online e pode ser acessado pelo site manausatende.manaus.am.gov.br, onde estão reunidos todos os órgãos da prefeitura, estaduais e federais. Nós temos possibilidade de facilitar a abertura da economia por várias medidas federais que não estão ao nosso alcance, mas que estão tardando, teriam que vir com mais força. E medidas estão ao nosso alcance, como por exemplo esse de você, através até das mídias sociais, você possibilitar o acesso a todas as informações necessárias para alguém que quer investir. Uma das novidades do Slim é que empresas consideradas de alto risco agora podem emitir o alvará de funcionamento com um prazo bem menor que antes. No máximo 30 dias. No máximo 30 dias. A gente atende a questão da segurança, a gente atende a questão ambiental e a gente atende tudo isso em 30 dias no máximo. E quem quer abrir, por exemplo, eu me referi a uma padaria no bairro tal, quero fazer uma padaria. Eu faço logo, faço rapidamente. Ao longo do ano, o sistema deve receber novas funções que incluem fiscalização, gestão e controle dos órgãos licenciadores da prefeitura. A forte chuva dessa sexta-feira prejudicou moradores de áreas de risco. Na Zona Leste, um barranco desabou, uma cratera se abriu, casas e ruas foram invadidas pela água. Na comunidade da Charpe, Luiz Gustavo teve que se arriscar na rua lagada para levar o filho dele, de apenas um mês, ao posto médico. Aí é precário mesmo, toda vez chove, aí fica essa condição do pessoal, né? Se tivesse pelo menos uma ponte ou uma rua para melhorar a situação do povo, aí fica assim quando chove, né? A forte chuva castigou os moradores nos diversos bairros da capital. No Armando Mendes, Zona Leste de Manaus, as cenas não foram diferentes. As crianças estão todas ilhadas lá atrás para ir para o colégio, né? Porque não tem uma ponte, né? A gente só queria que eles fizessem uma ponte, a gente tem pedido humildemente para eles virem ajudar a gente, colaborar com a gente, assim, fazer essa ponte. E já que eles não querem fazer a ponte, mas ele é o melhor real, kit de madeira. Bruna é feirante e vive aqui com a família há cinco anos. Os problemas de alagamento são constantes. A gente alagava, a gente perdeu várias coisas, entendeu? Geladeira a gente já perdeu, cama, praticamente a gente já frutou aí. Aí, praticamente, o que está aí nessa casa, só é os material para a gente fazer uma outra casa. A família da Bruna morava nesta casa. Devido às alagações, eles tiveram que se mudar para frente aqui do local, o que não mudou muito. Jovens, crianças e adultos, aqui eles convivem com insetos, animais e a água do esgoto. E no Jardim Mauá, na Zona Leste, um barranco desabou. A forte chuva que atingiu a cidade causou o deslizamento de terra. Ninguém ficou ferido. A cratera se abriu neste trecho da rua. Aqui havia uma laje. Ela era a extensão desta casa, que foi interditada pela Defesa Civil. Seu Noedson é o dono da residência. Ele percebeu nos últimos dias que o terreno havia cedido. Por isso, estava morando com uma tia. Na verdade, a gente ia construir, entendeu? Construir a casa todinha, fazer tudo. Só que aí, como começou a cair lá, fazer o buraco lá, a gente parou imediatamente de construir. Não tinha mais como fazer, entendeu? Continuar a construção, porque ia ser só dinheiro jogado fora. Não tinha mais como evitar isso aí. Os moradores se uniram aos poucos homens da Seminf que estavam no local. Eles fizeram uma barricada para isolar a área e evitar um estrago ainda maior. A Secretaria de Infraestrutura acredita que uma tubulação de água que passava aqui embaixo não suportou o volume de chuva. O problema é antigo por aqui. É que muitas moradias ficam à beira de barrancos. Em 2013, três casas foram engolidas depois de um deslizamento nesta mesma rua. Na época, a Prefeitura chegou a fazer uma intervenção no local. Mas os moradores reclamam do trabalho realizado. Porque em 2013, isso aí começou a cair. Aí a Prefeitura veio, fez um serviço aí de tubulação e depois foi embora, certo? Viver aqui é um drama. Perigo está logo aí. Quando chove, esse pessoal aqui não consegue dormir não, de noite. E aqui, tu sabe que ninguém tem condição de encontrar um local melhor, porque se tivesse, ninguém estava aqui, né? É difícil, né? No próximo bloco, trabalhadores com idade acima de 35 anos enfrentam dificuldades para voltar ao mercado. É o que você vê em instantes. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto